Pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual. Hoje é o dia das mães, é uma data mais que especial. Deus foi tão perfeito quando ele criou um ser suplene tão especial. Não importa como ela é, ela se acorda cedo, já acorda o filho para ir à escola e também já prepara o café. Não importa de onde vem, mãe quer sempre o nosso bem. Não importa a cor, nem a religião, os filhos têm que ter a mãe sempre no coração. Importa é que todo mundo tem, mas é aquela que sempre quer o nosso bem. É aquela que ama, que ensina, é aquela que canta as canções de Ninar no tempo da nossa infância. É ela que está sempre ali, próximo do filho, para ensinar. Que num abraço dela o medo pode até passar. Mãe é aquela que adota, é aquela que cuida, é aquela que ama. Mãe é aquela que chama de filho e pega na mão e te ensina a andar. Te deita no colo e te ensina o verdadeiro a amar. Mãe, obrigado pela vida. Guerreira, você é a mãe de toda essa família e eu vim te homenagear. Feliz dia das mães. Para você, guerreira, você é uma verdadeira vencedora. Um beijo no coração. Eu não tenho mais a minha fisicamente, mas tenho espiritualmente. Se você tem a sua mãe, abraça e beija, porque amanhã pode ser tarde demais. Melhor das mães. Amém.